Deus me deu uma revelação impactante, Deus ele me revelou alguém procurando você, Deus ele me revelou alguém procurando você, e sabe porquê? Alguém procurando você, e sabe o que o Senhor falou, que esta pessoa, ela vai marcar o encontro, mas esse encontro que vai ser marcado, vai ser depois de uma situação, Deus me revelou alguém te enviando um áudio, e junto com esse áudio, uma foto, uma foto, viu? Uma foto assim ó, que vai alegrar muito teu coração, aleluias, Deus me revelou algo, será resolvido entre você e entre alguém, e o Senhor me revelou aí ó, meu Deus, você toma posse aí dessa palavra, Deus me revelou algo aí, viu? Acontecendo, pra você poder ter vitória, viu? Essa foto, o Senhor falou, o meu coração, aleluias, ela vai trazer alegria para o teu coração, você sabe porquê? Deus me revelou alguém, eu vou dizer, Deus me revelou alguém mostrando uma foto, e essa foto, aleluia, ela é a foto, amém? Que vai fazer com que você entenda, que algo que estava no secreto, aleluia, algo que você já sabe até o que é, Deus falou desse jeito no meu coração, você sabe aí, o Senhor falou assim, olha, eu vejo uma foto, fazendo com que uma pessoa, te procure imediatamente, depois de algo aí, viu? Deus me revelou uma foto, e essa foto fazendo com que alguém queira ver você assim ó, imediatamente, viu? Fazendo com que alguém queira ver você assim ó, às pressas, às pressas mesmo, viu? Então, receba essa palavra, pois alguém tem algo que você precisa saber, viu? E olha, tem coisa que Deus permite, que Deus permite pra gente poder ter vitória, e o Senhor falou desse jeito ao meu coração, viu? E alguém ficará, sabe como? Alguém ficará aperreado. O Senhor me revelou, o Senhor me revelou, o Senhor me revelou, alguém ficará aperreado, você tá entendendo, Bássio? E o Senhor diz, por quê? Porque foi injusto com você. Deus falou desse jeito ao meu coração, viu? Alguém foi injusto, viu? Diante de uma situação, Deus falou ao meu coração, alguém foi muito injusto com você, e o Senhor me revelou, viu? A pessoa percebendo tudo, percebendo o tamanho da injustiça, viu? E olha, tem conto que vai ser marcado, viu? E ó, presta atenção aí. Aleluia! Porque Deus falou que tem algo aí que chegou no ouvido dessa pessoa. Deus me revelou que tem algo que chegou na mão dessa pessoa. E esse negócio que chegou na mão dessa pessoa vai te surpreender nesse lugar, viu? Esse negócio que chegou no conhecimento dessa pessoa vai surpreender demais você aí nesse lugar. Esteja pronta. Pois você vai ter uma experiência tremenda, viu? Dentro desse cenário. Aleluia! Esteja pronta aí. Deus mandou eu dizer pra você, presta atenção. Alguém vai mostrar algo que vai dar certeza sobre aquilo que estava ocultado. Sobre aquilo que estava por debaixo dos panos. Você tá entendendo o mistério? Presta atenção. Essa palavra aqui, ela não é pra todo mundo. Agora, pô, quando eu tava conversando aqui com meu filho, Deus, ele me deu essa palavra. Agora, pô, quando eu tava conversando com meu filho, Deus falou algo. Deus falou ao meu coração. Eu vou fazer justiça. Deus falou ao meu coração. Eu vou fazer justiça no cenário de alguém, viu? E o Senhor mandou eu dizer assim, ó. Alguém vai perceber. Aleluias! O quanto precisa de você. Eita, Deus! Gente, deixa eu só mudar aqui. Porque todas as vezes agora que eu vou fazer a live nessa posição, eu me embanano toda. Porque eu já sou acostumada. Eu já sou acostumada a fazer na outra posição. Eu já sou acostumada a fazer na outra, né? E essa daqui, ela ficou... Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se tá centralizado, mais ou menos, sei lá. Acho que tá, gente. Viu? Aí, Deus falou ao meu coração, viu? Vazei. Vai receber nessa palavra aí, viu? Eu vejo algo que vai ser resolvido. E o Senhor mandou eu dizer pra pessoa, viu? A vitória é tua, viu? Eita, Deus, viu? Eu vejo a foto do teu presente. Amém? Aleluias! Agora ficou mais limpinho, viu? Eu vejo aí, ó. A foto do seu presente aí. Tá entendendo? Presta atenção aí, viu? Que alguém vai mandar uma foto e o Senhor falou ao meu coração e essa foto vai alegrar demais você aí. Viu? Alguém vai mandar uma foto pra você e essa foto... Eita, meu Deus, ela vai alegrar teu coração. É a foto do teu presente. Viu? É a foto da confirmação do teu presente. E Deus me revelou que você vai ficar muito alegre com tudo isso. Deus me revelou que você vai ficar muito contente. Viu, Vaze? Deus me revelou que você vai ficar muito contente com tudo isso, viu? Vai chegar algo aí nas tuas mãos. E esse negócio que vai chegar nas tuas mãos vai alegrar muito teu coração aí dentro. Receba essa palavra aí. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Amém? Essa palavra, ela é ela é de Deus aí nessa noite pra você. Deus falou ao meu coração que o dono dessa palavra ia aparecer aqui nos primeiros minutos dessa live. Que eu já poderia entrar entregando essa palavra. Aleluia! Que eu já poderia entrar ministrando essa palavra sobre a tua vida. Amém? receba ela aí porque você vai tomar posse de algo de algo aí que vai gerar alegria dentro do teu coração. Deus falou muito forte ao meu coração, viu? É uma bênção pertencente a você. É uma bênção que pertence a você. Você tá entendendo, mano? E essa bênção eita Espírito Santo de Deus, viu? Ela vai te alegrar dentro desse cenário. Aleluia! E essa bênção aí ela vai fazer você comemorar aí dentro desse cenário. Eita Deus de mistério. Receba aí. Receba essa palavra aí. Toma posse dela. Pois eu vi eu vi que aqui dentro dessa live tem pessoas que vai se alegrar demais com algo que está muito perto de acontecer com você. Deus é aquele que resolve. Aleluia! E resolve viu? Definitivamente. Não fica pela metade. Sabe? Não fica pela metade. Quando ele resolve, ele resolve de uma vez. Ele resolve mesmo. Aleluias! E nada fica para o depois. O Senhor manda dizer desse jeito para alguém. Estou resolvendo algo e esse negócio que eu estou resolvendo vai trazer muita alegria aí para o teu coração. Eu estou resolvendo algo. Oh, glória a Deus! E esse negócio que eu estou resolvendo vai trazer muita alegria para o teu coração. Glórias a Deus! Te prepara aí. Pois tem algo que está prestes a acontecer e Deus falou no meu coração. Tu irá comemorar aí dentro viu Vasco? Tem algo que o Senhor falou assim olha viu? Alguém vai dizer para você assim ó Ei eu preciso conversar contigo viu? Eu tenho algo para conversar contigo e o Senhor falou que você já vai ficar alegre Deus me revelou que você já vai ficar alegre e você sabe por quê? Viu? Porque você já faz ideia do que vai ser resolvido aí viu? Você já vai fazer ideia de que o posicionamento dessa pessoa amém? Daquilo que vai ser resolvido através do posicionamento dessa pessoa ô glória a Deus irmã Maria Luísa Deus abençoe você viu meu amor viu? Já vai recebendo essa palavra ela pertence a você já vai recebendo ela glória a Deus pois o Senhor falou muito forte ao meu coração algo será resolvido viu? E olha o Senhor falou comigo tem gente aqui que está esperando já um bom tempo tem gente aqui que já que está esperando algum algum tempo viu? Pra ver as coisas acontecer de maneira diferente aí no teu cenário Deus me revelou que tem gente aqui sabe? Esperando já um tempinho esperando mas ó acalma teu coração aí ô glória a Deus aleluia acalma teu coração aí pois tem algo que está muito pertinho de acontecer com você tá bom? Tem algo que está aí muito pertinho de dar certo só mais um pouquinho só mais um pouquinho e e você vai comemorar aí dentro desse lugar aleluia porque algo está prestes a se resolver ô Rando vem cá amor só um minutinho minha sovelha Rando vem cá Deus mandou dizer bem assim pra uma pessoa só mais um pouquinho eu vejo algo que está muito perto de se resolver viu? e ó uma uma tribulação uma espera vai encerrar viu? gente vocês estão me vendo direitinho? eu estou tão acostumada a fazer a live do outro modo que eu estou estranhando parece que eu estou achando que eu estou muito muito longe não sei muito escuro liga a luz aqui do corredor pra mim Juju viu? né? parece que está embaçado não está nítida a imagem viu? mas vai tomando posse dessa palavra aí Deus me revelou e Deus mandou dizer tenta colocar aqui do banheiro também Juju só que daqui você tem que trocar porque a do exaustou né? tem que trocar ela viu? toma posse aí aleluias Deus está mandando eu dizer tem gente aqui que tem um problema tem um problema a irmã Fátima obrigado viu meu amor acho que é porque né gente eu sempre faço desse modo vertical aí parece que né? você sabe que a gente fica tão próximo de celular aí parece que fica tudo mais nítido e desse modo aqui fica assim um pouco mais né? os defeitos da gente fica até assim né gente? os defeitos da gente fica até assim mais longe né? é bom né? parece que os defeitos assim não mostra tanto né? viu? já vai recebendo aí viu essa palavra Deus mandou eu dizer viu? eu vejo uma conversa e essa essa conversa aí eita Deus me revelou uma conversa e Deus me revelou que esta conversa ela vai viu? ela vai colocar um ponto final numa situação Deus me revelou que uma conversa ela vai encerrar encerrar viu? uma situação e pode trocar Didi não veio muita alteração não não mudou muita coisa não viu? Deus falou desse jeito ao meu coração o Didi tá me olhando gente que nem diz assim ah mamãe a senhora é demais viu? ele me olhando ali no banheiro e era todo calminho sabe? é o cachula do mamãe gente ele é todo calminho ele me olhou assim que nem diz assim essa daí não sabe o que quer pede pra tirar pede pra colocar pede pra trocar viu? e Deus falou assim ao meu coração viu? tem gente aqui dentro dessa live eita Deus de mistério vaso alguém tem algo pra falar com você e aquilo que alguém tem pra falar com você tá bom não deixa apaga aí deixa eu ver tanto faz Didi não tá fazendo diferença não Deus falou desse jeito ao meu coração viu? alguém tem algo pra falar com você aleluias algo que vai alegrar muito teu coração algo que vai deixar você sabe? impactada aí dentro receba essa palavra viu? alguém quer falar algo e alguém vai procurar você e vai dizer que quer um encontro e o Senhor me revelou aleluias é vitória nesse cenário tem vitória pra isso acontecer com você aí recebe aí Lili Deus está destravando Deus falou desse jeito ao meu coração viu? Deus ele está destravando viu? vaso sabe? o coração o coração de alguém eu ia dizer a benção mas é a mesma coisa né? Deus ele está destravando o coração de alguém aleluias olha espera só mais um pouquinho que algo que você quer muito vai acontecer viu? espera só um pouquinho aí que algo assim muito desejado por você vai acontecer foi o que o Senhor me revelou e como você irá se alegrar nesse lugar viu? vaso você irá se alegrar demais aí Deus falou desse jeito ao meu coração espera só um pouquinho pois aquilo que alguém tem a te comunicar aquilo que alguém tem para entregar para você vai alegrar demais o teu coração aí nesse lugar meu Deus esteja pronto para viver algo aí que o Senhor falou comigo assim olha viu? você não vai mais ter que esperar eu vejo o posicionamento de alguém destravando a tua benção aí destravando a tua benção alguém tem algo para anunciar para você que vai gerar grande alegria dentro do teu coração glória a Deus te prepara viu? amém? o Senhor ele sabe que a tua impaciência aí dentro Deus fala desse jeito ao meu coração viu? eu vejo uma impaciência de uma pessoa eita Deus vivo Deus me revela assim meu Deus como está difícil para você esperar Deus me revela como está difícil aí mas fica tranquila fica tranquila aí dentro desse cenário aí porque algo que vai encher o seu coração de alegria está bem pertinho de acontecer viu? algo que vai encher teu coração de alegria está muito muito perto de acontecer viu? e esse negócio vai aleluias vai fazer você comemorar aí dentro desse cenário como Deus é revelador né? e Deus está me revelando a tua vitória e o Senhor diz descansa descansa se tu der conta aí porque o Senhor falou comigo eu vejo uma ansiedade muito forte Deus me revela uma ansiedade muito forte no coração de uma pessoa e o Senhor manda te dizer descansa aí aleluias eita meu Deus viu? porque grande vai ser a tua alegria aí dentro desse lugar alguém tem algo para te anunciar e você já sabe o que é Deus manda dizer para a pessoa que alguém tem algo para te anunciar e você já sabe o que é irmã Cleide Mar meu amor Deus abençoe viu? alguém tem algo aleluia aleluias Deus falou desse jeito ao meu coração alguém tem algo para te anunciar e você já sabe o que você já sabe o que é e Deus falou assim ao meu coração viu? aleluias te prepara para viver algo novo olha Deus me revelou alguém comemorando aqui eu vejo Deus mostrou alguém saltando fogos eita Deus de mistério viu? Deus me revelou alguém saltando fogos Lelê vem cá arrumar esse negócio para mamãe meu filho gente eu não sei mexer no computador viu? é uma vergonha é porque eu estou dando aqui olha aqui coraçãozinho aí e fica assim como é que eu faço para não ficar? não a senhora tem que clicar aqui aí depois clica aqui fora de novo ah tá eu estava clicando era aqui e não adianta tem que clicar no chat onde as mensagens estão ah tá bom ô menino bonito e mamãe gente do céu se não for Deus é Deus é Deus né gente ô glória a Deus viu? viu? e o Senhor falou desse jeito ao meu coração viu gente? você já sabe o que é viu? e o Senhor manda dizer para ti segura tua ansiedade segura tua ansiedade aí para aleluia sabe para quê? para não atrapalhar viu? para não atrapalhar e o Senhor manda dizer para ti não procura Deus manda te dizer desse jeito não procura eita glórias a Deus sabe por quê? porque alguém vai procurar você a irmã falou mãe coruja gente realmente eu sou uma mãe coruja né? realmente eu sou né? eu assumo Deus mandou dizer desse jeito para você viu? fica tranquila ô glória a Deus viu? fica tranquila aí viu? e e não procura viu? você sabe por que que Deus está mandando eu te dizer isso viu? porque você é muito ansiosa Deus está me revelando você é uma pessoa ansiosa sabe? e por você ser ansiosa você pode até colocar a perder tá? aquilo que Deus está sabe fazendo aí Deus falou desse jeito é o meu coração você pode até atrapalhar o que Deus está fazendo se tranquiliza aí vaso viu? Deus me revelou algo que está tão pertinho de acontecer deixa o Senhor trabalhar por você aí dentro aleluia deixa o Senhor trabalhar por você aí dentro glórias a Deus porque grande grande será a alegria do teu coração aí viu? Deus me revelou você comemorando aí amém? toma posse aí dessa palavra Deus me revelou você se alegrando nesse lugar se alegrando mesmo nesse lugar será Deus purinho aleluia será Deus purinho aí ó viu? pra você glorificar o nome do Senhor pois tem algo que está perto está perto de acontecer aleluia e o Senhor mandou dizer pra pessoa viu? que é pra você ficar tranquila que é pra você sabe tranquilizar teu coração gente vocês sabem que nós estamos ao vivo né minhas ovelhas é porque o que que acontece eu falei pra vocês né que a gente pode fazer live na posição vertical horizontal né que eu sei que alguém vai me perguntar você está ao vivo eu estou ao vivo é por causa da posição vocês viram até que a gente interagiu aqui né alguém me chamou de mãe coruja aqui por causa que eu chamei o Lele né e olha só preste atenção nesse negócio viu Deus mandou dizer para uma pessoa vexadinha para uma pessoa que tem dificuldade sabe de ficar na posição de espera e sabe gosta de tentar descobrir o que vai acontecer antes de tentar é Deus falou assim ó você gosta você fica tentando descobrir o que vai acontecer você fica tentando você fica querendo saber querendo saber tá entendendo mas o Senhor manda dizer para ti aí ó descansa aí vá descansa aí teu coração viu porque aquilo que você quer saber alguém vai enviar para você aí a mensagem viu alguém vai te procurar aí ó no teu cenário glória a Deus e aí você vai alegrar teu coração Deus falou desse jeito alguém vai te procurar aí eita Espírito Santo de Deus viu e aí você vai entender tudo tudo ó glória a Deus tá entendendo o mistério aquilo que é nosso Deus manda onde nós estamos não é verdade aquilo que é nosso Deus manda aonde nós estamos então o que quer dizer isso missionário então a benção vai te procurar ela não vai errar teu endereço glória a Deus e você não vai amém não vai ter desencontro é encontro marcado por Deus aleluia é encontro marcado por Deus ó e não vai ter atrapalho viu por quê porque é tempo determinado por Deus sabe quando Deus determina uma coisa ele estipula o tempo é nesse tempo que isso tem que acontecer ô glória a Deus viu quando Deus sabe planeja algo ele diz assim ó é nesse tempo que isso tem que acontecer viu tá entendendo o mistério aí pois o senhor falou muito forte ao meu coração é nesse tempo que isso tem que acontecer viu e quando Deus marca encontros sabe as coisas direcionam assim tão bem tão bem que a gente diz assim viu nem se eu tivesse preparado sabe projetado planejado não aconteceria com tanta perfeição as coisas de Deus é tremenda viu as coisas de Deus é tremenda Deus manda dizer que para alguém viu nem se você tivesse aí ó sabe projetado se você tivesse aí ó preparado tudo vou preparar vou fazer desse jeito viu as coisas sabe as coisas darem o tudo certo igual vai dar viu confia aí aleluia confia aí tá meu amor confia aí meu filhinha ô glória a Deus confia aí porque o Senhor prepara uma surpresa dentro do teu cenário ô glória a Deus viu o Senhor prepara uma surpresa dentro do teu cenário amém tu me posto desse negócio aleluia eita Deus ó Deus manda dizer muito forte para alguém aqui você sabe que Deus ele mostra o que está em oculto e o Senhor me revelou algo que está em oculto sendo quebrado sendo desfeito sendo despedaçado ô Espírito Santo de Deus olha vaso lindo do Senhor tem algo aí que o Senhor ele vai sabe ele vai despedaçar viu Deus mandou dizer desse jeito para ti viu tem algo aí que estava erguido contra você e o Senhor vai despedaçar Deus não deixa sabe o inimigo da nossa alma ter sucesso na nossa vida não viu vaso Deus não deixa o adversário da nossa alma ter sucesso na nossa vida não o Senhor mandou dizer para ti ó pedra preciosa do Senhor amém aleluias é momento de Deus preparar o cenário viu é momento de Deus preparar o cenário para você receber a tua vitória para você receber a tua vitória aleluias e o Senhor mandou dizer para você e é por isso é por isso que tem coisa aí que eu vou tirar do caminho é por isso que tem coisa aí que eu vou afastar arrancar distanciar porque eu estou lhe dando vitória dentro desse cenário porque eu estou lhe dando vitória dentro desse cenário eita vaso você vai glorificar é muito o nome do Senhor nesse lugar viu vaso você vai glorificar é muito o nome do Senhor aí dentro desse lugar pois Deus tem algo muito forte pois Deus tem algo aí muito forte para para fazer para fazer aí pela tua vida e para colocar a vitória e para colocar a vitória na tua mão Deus é Deus viu Deus é Deus ele manda te dizer viu e dentro desse cenário aí dentro desse cenário aí eu vou exaltar você dentro desse o nome de Deus vai ser engrandecido aleluias o nome de Deus vai ser engrandecido aí ó dentro do teu cenário aleluia recebe esse negócio aí toma posse posso falar algo Deus falou assim ó Deus mandou dizer dizer aqui para alguém eu vou parar lá gente para mim dizer algo assim para alguém e o Senhor me revelou e mandou eu dizer para alguém olha só você sabe que Deus é Deus que ele faz o inimigo ser pego no fraco não é verdade Deus é Deus que ele faz o nosso adversário não é verdade Deus é Deus e Deus faz ele faz o mentiroso sabe por isso que eu digo meu Deus não deixa eu mentir não Jesus porque se a gente não é verdade né gente porque você diz é missionário o que você dizia você anda mentindo não gente sabe mas tem situação sabe que uma mentirazinha fala a verdade vamos parar de hipocrisia nós é ser humano cheio de falha mas tem situação que você pensa assim meu Deus se eu contar a mentira do bem se eu contar a mentirinha aqui do bem eu posso evitar uma confusão né eu posso você entende isso tem 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 situação que você diz assim não né se eu inventar um trem aqui né eu posso evitar uma confusão ou eu posso facilitar as coisas pra mim sabe sempre vai ter essa aprovação na minha e na tua vida sempre vai ter essa aprovação na minha e na tua vida por isso que eu falo pro Senhor Jesus não deixa eu mentir não né eu sou falha eu sou pecadora igual todo mundo mas não deixa eu mentir não porque mentira tem perna curta não depois a gente vai ser pego aí vai ser muito pior vai ser muito pior do que antes não é verdade e é sobre isso que eu quero falar pra alguém aqui e o Senhor me revelou viu eu vejo um afastamento eu vejo um afastamento o Senhor me deu a palavra a afastamento viu e esse afastamento não é pro mal não esse afastamento vai ser para o bem para o bem de alguém que tá aqui dentro do cenário viu o Senhor me revelou viu eu vejo o afastamento acontecendo entre duas pessoas e vai ser para o teu bem viu porque uma o Senhor fala comigo uma dessas pessoas ela vai ser pega uma mentira que ela tá soltando Deus me revelou uma mentira viu uma mentira muito grande vai fazer alguém saber que ele não deve mais estar do lado daquela pessoa viu e o Senhor falou desse jeito olha eu vou falar do jeitinho que Deus está me falando porque Deus Deus tá tocando no meu coração que se eu falar do jeitinho que Ele tá me dizendo você vai compreender o que Ele tá querendo transmitir pra você eu não conheço a tua vida mas o Senhor Ele conhece e eu vou dizer eu vejo uma uma mentira e essa mentira viu ela veio da parte de uma pessoa e a outra pessoa não vai aceitar isso porque essa mentira não vai ser coisa boa não é uma mentira pra sabe para impedir um mal igual eu disse pra vocês mentira é mentira né mas a gente ainda quando é pro mal você ainda compreende e o Senhor falou assim ó meu coração não é uma mentira para para trazer sabe para trazer a bênção pra você não é não é uma mentira para encobrir algo pra evitar o mal mas é uma mentira para prejudicar para atrapalhar e Deus Ele revelou ao meu coração viu que isso será descoberto e nessa revelação que Deus me deu Deus mostrou que ao mesmo tempo que a mentira foi descoberta ao mesmo tempo que a mentira foi descoberta Deus também me revelou viu vazio que as portas foram abertas viu e uma mudança uma mudança vai acontecer na tua vida eu vi duas pessoas conversando enquanto elas conversavam viu eu vi portas se abrindo missionário eu não estou entendendo nada algo vai se resolver viu algo vai se resolver através de um desentendimento viu através de um desentendimento sim eu vejo um desentendimento viu mas isso não é coisa ruim isso é necessário porque uma verdade viu vai ser revelada e uma mentira vai ser descoberta viu e era isso que faltava pra você ser honrada no cenário pra você ser honrado no cenário Deus está mandando eu dizer pra pessoa isso só faltava isso para a tua honra acontecer no cenário para o teu milagre acontecer nesse cenário porque isso trará um posicionamento de alguém diante de você uma mudança viu da pessoa em relação a você e eu vejo a justiça de Deus no meio disso tudo a justiça de Deus no meio disso tudo aleluia e você alegre e você alegre dentro deste cenário com o que o Senhor vai fazer pra te honrar e dentro viu e você alegre dentro desse cenário com aquilo que Deus vai fazer para te honrar e dentro oh glória a Deus ei vaso precioso alegre o seu coração aí viu pois tem algo muito bom prestes a acontecer com você aleluia prestes a acontecer com você toma posse gente deixa eu posicionar aqui esse computador porque eu posso ver melhor as mensagens de vocês porque aqui no chat aparece assim um pouco de longe mas aqui aparece assim mais próximo e maior né maior bem e eu vejo que haverá uma procura uma procura imediata pois tem algo que já está por muito tempo mal resolvido algo que já está por muito tempo encoberto e o Senhor falou ao meu coração enquanto não for descoberto enquanto não for revelado viu eu vejo que uma situação com você não vai mudar Deus falou desse jeito é o meu coração eu vejo que uma situação em relação a você não vai mudar não vai mudar mas Deus vai trazer essa vitória esses dias viu essa espera aí ou glória a Deus ela vai terminar por esses dias receba esse negócio aí é de Deus para o teu coração aleluia é de Deus para o teu coração viu o posicionamento de alguém vai alegrar você viu porque Deus amém vai abrir o olho Deus vai abrir o olho vai dizer assim ó aleluia não dê crédito não dê crédito para o mentiroso viu Deus manda te dizer que Deus vai falar para uma pessoa não dê crédito viu para o mentiroso eita Deus de mistério viu aleluia e o senhor fala aqui dentro dessa live viu Deus me revela que aqui dentro você está dizendo assim meu Deus viu tomara que isso aconteça logo porque eu não posso me manifestar sobre essa situação viu você sabe que você né Deus fala assim ao meu coração você sabe que você está impedido aí Deus me revelou e você sabe você está impedida mesmo de falar de se manifestar viu mas só que o senhor fala Deus vai amém te justificar aleluia e a situação vai mudar e a situação vai mudar Deus irá fazer justiça viu vaso precioso do senhor Deus manda dizer claramente para alguém que está aqui dentro dessa live eu vou fazer justiça dentro desse teu cenário aí eu vou fazer justiça na tua vida aí e você vai se alegrar nesse lugar comigo Deus manda te dizer desse jeito viu e você vai se alegrar nesse lugar comigo aleluia Zó prepara teu coração prepara o teu coração aí ô glória a Deus viu porque o Deus que revela o oculto revela o escondido amém tem algo muito forte para falar contigo para revelar para você aí dentro desse cenário é justiça na causa mesmo Deus manda dizer desse jeito para ti viu é justiça na causa mesmo viu eita Deus viu você será honrada aí ó glórias a Deus você será honrada aí ó pela mão do Todo Poderoso pela mão do Todo Poderoso tem justiça prestes a acontecer tem justiça prestes a acontecer e tem vitória perto de você comemorar ela aleluia tem vitória que ei tá muito pertinho de você comemorar ela nesse teu cenário aí será Deus purinho viu vaso precioso do Senhor será Deus purinho aí ó para alegrar teu coração dentro desse cenário viu será Deus purinho aí ó para fazer você comemorar dentro desse cenário tome posse tome posse aí viu pois ó grande será alegria do teu coração aí dentro Deus fala desse jeito grande será alegria do teu coração aí dentro eita Espírito Santo de Deus viu Deus já me revela você com a vitória Deus já me revela você com a vitória aí você com a vitória aí aleluias recebe alguém falou assim irmã fala comigo ó meu amor quase não deu tempo para me ver aqui seu nome não viu não deu tempo para ver seu nome aqui minha ovelha passou muito rápido hein mas se eu ver aqui de novo eu falo contigo se Deus revelar eu falo pode pode ter certeza eu falo viu não acabou enquanto Deus não disser enquanto Deus não dizer que acabou viu eu não sei o que você ouviu mas eu só sei que Deus manda dizer para você aleluias que ele aleluias ainda não encerrou esse negócio que ainda tem muita coisa para acontecer com você ou glória a Deus e Deus falou sim que é para você se lembrar que ele disse viu que era para você insistir que era para você orar que seria vitória que a vitória seria certa que a vitória seria certa e o Senhor me revelou tem coisa acontecendo e você quase que esquecendo aí ó quase que esquecendo aí que Deus prometeu vitória nesse negócio Deus prometeu vitória nessa situação aleluia hoje nós pregamos sobre o vale de ossos secos na live mais cedo você está entendendo mistério tem coisa que para os nossos olhos não tem mais jeito mas pela nossa fé tem sim tem sim e o Senhor está mandando eu dizer para você ó pedra preciosa do Senhor aleluia já vai tomando posse viu e o Senhor me revela algo que está acontecendo que está fazendo você ver o oposto está fazendo você ver o oposto de tudo que você amém de tudo que você recebeu de Deus mas você sabe que muitas muitas das vezes Deus fala algo assim tão forte para a gente aí Deus fala quando nós estamos aonde em um cenário todo ao contrário sabe quando nós estamos em um cenário todo ao contrário aonde tudo está dizendo assim não vai dar certo não vai acontecer não vai prosperar mas o Senhor me trouxe e mandou ministrar essa palavra sobre o teu coração Deus ele lhe surpreenderá viu ao vaso precioso do Senhor Deus ele lhe surpreenderá dentro desse cenário aleluia receba essa palavra aí com uma alegria com satisfação dentro do teu coração pois tem surpresa tem coisa forte vai acontecer com você teu milagre vai sabe teu milagre vai se concretizar aleluia e o Senhor diz assim descansa e fica em paz com a certeza de quem te prometeu não foi homem ô glória a Deus está entendendo o mistério Deus ele contempla aí ele mandou dizer assim para alguém está muito estranho eita Deus fala muito forte ao meu coração ele ele fala assim filha está muito estranho está muito estranho tudo aí mas você vai comemorar nesse cenário está muito estranho tudo aí eita Deus mas você vai comemorar nesse cenário aleluia você vai cantar o hino da vitória esteja pronto viu se apronte aí nesse lugar aleluias para comemorar sabe quando o senhor veio sabe anunciar através do anjo dele para Zacarias que Isabel ia ter um filho pensa cenário todo todo desfavorado tudo dizia que não tudo dizia que não tudo dizia não tem como isso não irá acontecer isso não irá acontecer é impossível isso acontecer mas Deus Deus ele sempre promete ele sempre faz promessa como em cima daquilo que é impossível não é verdade Deus vai prometer uma coisa que você pode correr atrás conquistar não ele sempre vai prometer para você o que você não pode ele sempre vai prometer para você aquilo que que vai ser através sabe que vai ser através das forças dele que vai ser através da atuação dele eita Espírito Santo de Deus que vai ser através da ajuda dele viu tá entendendo o mistério Deus ele manda te dizer o teu cenário está contrário eita Deus o teu cenário está contrário está contrário mas a surpresa mas a benção vai acontecer oh glória a Deus mas essa vitória que é que é preciosa que é valorosa ela vai acontecer te prepara aí aleluia pois você vai glorificar você vai engrandecer o nome do Senhor vai engrandecer o nome do Senhor aí dentro vai exaltar o nome do Senhor aí dentro ou aleluia ou aleluia e o prepara teu coração viu porque Deus tem surpresa pra fazer aí ó dentro do teu cenário aleluia Deus tem surpresa Deus tem surpresa não fica não Vanessa fala comigo Vanessa minha filha fica dentro da live aí que se Deus falar alguma coisa assim sabe direcionada pra você meu amor eu falo sim tá bom eu falo sim amém toma posse até mesmo Vanessa Vanessa Deus falou ao meu coração que a sua vida sentimental posso falar foi você que pediu foi você falou fala comigo Deus me revelou que a sua vida sentimental é muito amarrada é muito travada Deus me revelou sofrimento na área sentimental mas só que Deus manda te dizer persevera na minha presença porque eu vou mudar essa área aí da tua vida viu você vai viver você vai viver algo novo nessa área Deus está me revelando que você vai viver algo grande nessa área mas persevera viu Deus está me revelando assim só você sabe o quanto que está difícil mas persevera aleluias que algo muito lindo vai acontecer e o senhor fala comigo você quer que muito você quer ver muito isso acontecendo eu vi seu coração tão triste tão apertado viu mas o senhor vai fazer algo lindo algo lindo persevera e você terá um testemunho muito grande para contar viu sobre a sua área sentimental Deus fala desse jeito é o meu coração viu você terá um testemunho muito lindo para contar dentro dessa área sentimental aleluias pode tomar posse dessa palavra que ela é de Deus para o teu coração amém meus amores eu não posso ficar falando com todo mundo não senão eu não consigo pregar aí eu vou desfocar da palavra central que Deus me deu tá bom a não ser que vocês tenham paciência no final da live eu oro por vocês e se Deus me revelar aí eu falo tá bom falei com a Vanessa porque Deus me mostrou o coração dela tão triste tão angustiado e aí o Senhor moveu meu coração tá bom se Deus falar mais alguma coisa durante a live eu falo sim tá bom vocês já vão escrevendo de letra grandona que fica mais fácil para eu enxergar tá bom porque passa muito rápido aí quando a letra garrafal aí eu enxergo mais rápido viu mas vai tomando posse aí Deus manda dizer assim ó nesse cenário aí Deus mandou dizer para alguém viu nesse cenário aí aleluias Deus me revelou aleluias você vai comemorar ô glória a Deus Deus mandou dizer para alguém aqui glória a Deus nesse cenário aí Deus me revelou você vai comemorar amém calma o seu coração Deus falou desse jeito assim Deus mandou dizer para você tá acontecendo algo entre você e uma pessoa que você ama muito posso falar Deus me revela tem alguém aqui dentro dessa live e o seu me revelou que você está agoniada Deus me revelou que você está angustiada e você sabe por quê porque está acontecendo algo entre você e alguém que você ama muito entre você e alguém que você ama muito e o seu me revelou isso está angustiando o seu coração isso está aflingindo o seu coração viu e o seu me revelou que você está tão desorientada sabe quando a gente está desorientado por conta do que está acontecendo o seu me revelou você desorientada você angustiada e a palavra que o seu me disse que é para você alegrar teu coração oh glória a Deus sim alegre teu coração viu as coisas não vão terminar desse jeito aleluia Deus mandou eu dizer desse jeito para ti alegre teu coração as coisas não vão terminar desse jeito não verdade quem dá a última palavra sempre é o Senhor e o Senhor mandou eu dizer para ti que entre entre você e entre essa pessoa vai acontecer um conserto vai acontecer uma mudança viu vai acontecer uma mudança porque o Senhor me disse que você não está conseguindo sabe conviver bem com a pessoa vocês não estão conseguindo conviver bem com o outro você está entendendo eu vejo uma divisão e essa divisão é que está preocupando muito teu coração essa divisão é ela quem está angustiando muito teu coração mas o Senhor mandou eu te dizer aleluias que Deus ele vai interferir entre vocês Deus ele vai interferir entre vocês está entendendo e haverá e haverá uma mudança muito grande no coração da pessoa aleluias viu e isso que está acontecendo entre vocês vai encerrar isso que está acontecendo entre vocês vai terminar vai terminar completamente viu eu vejo aleluia eu vejo uma sabe eu vejo o que uma união uma restauração e o Senhor me revelou viu e o afastamento o afastamento que estava tendo o afastamento que estava acontecendo Deus me revelou terminando Deus me revelou que vai terminar entre vocês vai ser algo assim ó que vai encerrar vai encerrar viu e o Senhor me disse assim que isso está está tirando teu sossego viu porque o Senhor falou assim ó que você já tentou você já tentou viu é se aproximar mas a pessoa está está agindo com frieza a pessoa está agindo com a indiferença e o Senhor manda te dizer viu né fique em silêncio fique em silêncio aí que vai haver um reboliço no coração de alguém e ele vai mudar no de repente Deus me revelou viu vai haver um grande reboliço no coração de alguém aí e o Senhor falou comigo e a pessoa vai mudar assim contigo assim ó no de repente viu no de repente aí ó vai agir diferente com você completamente diferente tá entendendo Vasco e o Senhor me mostrou e teu coração teu coração vai se alegrar porque está sufocando você está tirando sabe está tirando a tua tranquilidade a tua tranquilidade porque você não sabe você não sabe viu aonde é que isso aí vai parar você não sabe viu e você está com medo de coisas piores acontecerem de coisas piores acontecerem porque as coisas fugiu do controle e não tem mais nada que você possa fazer e o Senhor manda te dizer Deus vai agir Deus vai agir aí ó no coração de alguém por você Deus falou desse jeito viu Deus ele vai agir no coração de alguém e eu vejo uma mudança Deus mostrou uma mudança muito grande e você alegre com tudo isso você alegre com essa mudança viu alguém vai escuta Vasco alguém vai te viu alguém vai te impactar aleluia viu com a mudança que ele vai ter alguém vai te impactar viu eu vejo eu vejo até proposta eu vejo proposta aleluia da parte dessa pessoa para com você aí dentro eu vejo proposta aí ó da parte dessa pessoa proposta que vai que você não vai nem pensar você já vai aceitar porque é algo desejado pelo teu coração viu porque é algo desejado pelo teu coração aí eita Deus e uma mudança muito grande uma mudança para melhor uma mudança honrosa acontecerá entre vocês acontecerá entre vocês Deus falou isso muito forte dentro do meu coração aleluia mas eu posso dizer algo viu o Senhor manda te dizer desse jeito para que eu faça isso no tempo que eu quero fazer viu você vai precisar segurar as tuas emoções e as tuas reações em relação a essa pessoa viu e o Senhor manda dizer pra você você vai ter que agir de uma maneira aleluias diferente eita como assim missionário porque o Senhor manda dizer assim olha nada de ficar indo atrás daquilo que eu posso trazer viu atrás daquilo que só eu posso trazer você sabe que quando a gente vai atrás daquilo que Deus vai trazer pra nós parece que o trem vai pra mais longe de nós parece que a coisa se distancia mais ainda viu e o Senhor manda te dizer aí vai ter sinal aí ó de que você pode aleluia Deus manda te dizer vai ter sinal aí ó de que você pode agir dentro da situação de que chegou a hora de você agir das coisas se viu ei das coisas aí ó mudar tá entendendo Deus manda te dizer vai chegar a situação aí você vai entender não agora agora eu posso agir agora eu posso tomar atitude porque agora Deus né Deus trabalhou e Deus criou um cenário diferente aonde eu tenho viu aonde a minha vez de fazer a minha parte de fazer aquilo que eu tenho que fazer daquilo que eu preciso fazer eu vou poder fazer tudo no tempo certo dá certo não é verdade glórias a Deus receba aí viu tudo no tempo certo dá certo eu me lembro que uma vez vou falar pra vocês gente isso me fez eu lembrar que o Senhor falou pra mim sabe o tempo que eu deveria procurar o meu esposo porque naquele tempo o coração dele ia estar mudado em relação a mim sério gente dá vontade de ir lá antes curiar pra ver será que será que Deus tá trabalhando mas sabe Deus começa a trabalhar de dentro pra fora viu e quando trabalhar é de dentro pra fora você não consegue ver no começo no começo você só vê um pouquinho depois o resultado vem um pouco depois não é verdade viu não é verdade quando é de fora não porque porque o nosso olhar primeiro ele vê o que tá aqui sabe o nosso olhar vê o primeiro que tá aqui né primeiro a gente vê a estética depois que a pessoa começa a ter atitudes que a gente vê né o interior da pessoa o interior glória a Deus aleluia recebe aí ô Deus vivo e o Senhor mandou te dizer viu tem coisa aí que tu vai contemplar com os teus olhos Deus manda dizer desse jeito para alguém tem coisa aí que você vai contemplar com os teus olhos você vai dizer Senhor muito obrigado por o Senhor ter feito isso viu por o Senhor ter causado por o Senhor ter feito essa bênção acontecer na minha vida aleluia pois Deus me revelou tem algo aí que está pertinho de acontecer e na hora que na hora que acontecer vai ser alegria demais no teu cenário aleluia vai ser alegria demais no teu cenário amém vai tomando posse vai ter vai ter encontro marcado aleluia aonde você vai poder falar o que está aqui dentro do seu coração viu e o Senhor fala comigo e você vai ouvir algo que vai te dar seguridade que vai te dar segurança para você abrir seu coração e expor o que você está sentindo Deus manda te dizer viu você vai ouvir algo e o que você vai ouvir vai te dar segurança viu vai te dar segurança segurança para você falar aquilo que está guardado aqui dentro do seu coração viu e eu vejo a situação se ajeitando mudando definitivamente viu Deus me revela a situação mudando definitivamente grande será a alegria do teu coração Deus fala desse jeito ao meu coração viu grande será a alegria do teu coração e receba esse negócio aí toma posse aleluia receba esse negócio aí toma posse glória a Deus pois tem algo aí que está perto de acontecer com você e esse negócio vai causar dupla honra no teu cenário Deus falou desse jeito diga pra ela viu diga pra ela aí que se o coração dela aleluia aquietar se o coração dela tranquilizar viu esse negócio vai terminar rápido rapidamente ô glória a Deus esse negócio vai encerrar rapidamente ô glória a Deus viu se alegre aí ó o vaso precioso do Senhor viu pois tem algo que vai se encerrar muito rápido e eu vejo que desse cenário e Deus me revela desse cenário você saindo alegre aleluia você saindo alegre minhas queridas ovelhas quando você sentir que a palavra não foi pra você deixa passar porque ela tem um dono certo ela tem um dono certo amém tem pessoas aqui que se afastou se distanciou e não quer ver a outra nem por foto nem por foto amém glória a Deus amém Deus ele sabe Deus está trazendo uma palavra Deus ministrou uma palavra no meu coração que eu sei que esta palavra ela tem um dono amém meu amor tem pessoas que estão só estão bem amém está muito bem amém mas tem pessoas que viu colocou a situação a vida sentimental no altar né e está esperando uma grande novidade de Deus está esperando uma grande vitória de Deus Deus ele respeita quando você quer ficar só e Deus ele respeita quando você não quer ficar só viu não existe uma ah fulano quer ficar só ele é mais forte ah fulana quer casar fulano quer quer ter uma vida sentimental é a dois ele é mais fraco não gente cada uma é cada um não é verdade e o Senhor me trouxe essa palavra aqui e ela tem o endereço certinho viu essa palavra não é pra você que está dizendo eu não quero ver essa palavra pra alguém que diz assim Senhor eu quero a minha vitória e eu estou pagando o preço e papai trouxe a resposta aleluia e papai trouxe essa palavra confirmando isso oh Espírito Santo de Deus papai trouxe essa palavra confirmando isso amém minha querida ovelha receba aí essa palavra no teu coração pois pois loguinho loguinho você vai comemorar aí dentro oh glória a Deus você vai sorrir aí dentro um lindo testemunho viu um lindo testemunho você vai dar nesse cenário essa palavra ela é resposta ela é resposta da tua vitória aleluia ela é resposta do teu milagre amém e oh pode tomar no posse glória a Deus sabe gente se eu disser pra vocês uma vez eu encontrei uma ovelhinha e ela falou assim pra mim encontrei uma ovelhinha né depois de quando eu encontro vocês e ela falou assim pra mim ela é missionária gente ela virou minha amiga ela é linda demais o nome dela é Nélia e ela é missionária eu era viúva eu era viúva e aí eu não tava mesmo eu tava pensando em ficar o resto da minha vida sozinha eu nem passava pela minha cabeça de encontrar alguém né e construir uma sabe uma nova história pra essa pessoa nunca passava isso pela minha cabeça sabe e ela disse que até mesmo porque os filhos dela eram um pouco ciumados dela que ela tem três filhos duas meninas menina não gente duas mulheres e um homem né e ela dizia que não passavam mais pela cabeça dela que ela já estava assim conformada em viver sozinha eu acho também porque ela pensava né que ela já era quase uma sessentona aí ela disse que sempre me acompanhou desde lá do azulzinho e ela disse que Deus foi trabalhando no coração dela foi trabalhando no coração dela e tem outra ovelha aqui que falou isso também sabe mas só que essa ainda não recebeu milagre essa que eu estou contando recebeu e ela disse que Deus foi trabalhando no coração dela ela disse que chegou um tempo falou assim ah não eu quero sim eu quero refazer a minha vida com outra pessoa eu quero dividir a minha vida com outra pessoa eu quero criar uma história com alguém ô glória a Deus sabe e ela disse que orou e falou ah Senhor se tu tiver alguém preparado pra mim viu Patrícia Queiroz daqui a pouquinho eu falo com você tá amor se se o Senhor tiver alguém preparado pra mim Senhor pois pode enviar que eu quero pode enviar que eu quero e Deus enviou gente e Deus enviou e ela me apresentou o varão e ela disse que aqui sabe que tem coisa que Deus tem preparado pra você e ele vai te comunicar no tempo certo viu ele vai preparando teu coração sabe ele vai trabalhando ele vai colocando o desejo no teu coração de querer a bênção ele vai colocando o desejo no teu coração de querer a vitória viu e quando ele vê quando ele vê que você quer aquela vitória amém aí ele revela aí ele revela pra você aleluia que ele tem essa vitória pra você primeiro ele faz você primeiro ele trabalha no seu coração e ele faz você enxergar o que ele tem pra você que ele tem esse propósito pra você amém aí depois ele revela pra você aleluia assim foi com essa minha ovelhinha Deus tinha esse propósito pra ela só que ela ainda não tinha isso no coração dela no coração dela estava gente ela mudou ai meu Deus do céu chega lá gente uma história nova é claro que eu tô falando assim gente eu sei que tem pessoas que igual eu falei tá na solidão e eu acho muito bonito minha mãe mesmo tava na solidão e ela achava mas ela não queria viver só meus dois irmãos e meu sobrinho moram com ela entendeu eu a mamãe só quer ficar só tudo bem até para os seus partidos ela com quase 75 anos mas ela não quis todo mundo queria lá em casa era o contrário todo mundo queria mas ela não quis ela achava que melhor era sozinha amém pra ela ser feliz seria melhor só amém viu mas essa minha ovelha gente ela mudou até o semblante sério ela ficou até mais vaidosa ela disse missionária eu fiquei até mais vaidosa eu tava assim muito eu fiquei até mais vaidosa eu falei porque você quer estar bonita pra quem te admira pra quem te valoriza sabe pra quem Deus colocou na tua vida pra cuidar de você você quer tá bonita pra aquela pessoa você quer tá diferente pra aquela pessoa sabe e gente eu achei aquela história muito linda muito linda sabe e Deus e Deus colocou no coração dela e logo logo Deus deu ela disse não demorou muito não viu então o próximo testemunho vai ser o seu aqui tá bom o próximo testemunho vai ser o seu aqui viu meu velha linda aleluia e prepara aí o seu coração prepara aí o seu coração para dar um testemunho bem forte para dar um testemunho bem impactante aleluia sobre esse seu propósito aí sobre esse seu propósito aí sobre sobre essa sua bênção aí glórias a Deus te prepara aí viu pois tem algo assim ó tremendo vai acontecer com você vai acontecer na sua vida aí aleluia vai acontecer na sua vida viu e olha daqui um dia você vai estar vivendo algo novo você vai dizer ó você vai viver experiências viu você você vai viver experiências que você não viveu é você vai provar coisa nova aí aleluia assim Deus vai trazer bênção nova assim ó bênção nova pra você aí glória a Deus e você vai provar você vai provar de bênçãos novas aleluia você vai provar de bênçãos diferentes ei você vai glorificar demais demais mesmo o nome do Senhor dentro desse cenário tem algo muito tremendo pra acontecer na tua vida ó e daqui um dia viu um dia desse foi o testemunho da anélia o próximo testemunho vai ser o seu viu porque Deus ele vai revelar eu tenho isso pra você sabe tem muitas vezes que a gente fica com medo viu com medo de viver uma um fracasso mas escuta o fracasso ele só vem quando a escolha acontece sem Deus no centro aleluias viu mas quando Deus está no centro quando é Deus que está aonde no centro da tua vida no controle da tua vida viu quando é Ele que está remando o barco viu você sobe até rio contrário você sobe até rio contrário viu porque ó canoa descendo é fácil agora eu quero ver canoa subindo viu eu quero ver quem tem força pra fazer uma canoa subir rio o rio contrário você está entendendo mas quando o papai está no barco você consegue até fazer a canoa subir na direção contrária você entendeu o mistério Deus manda dizer pra você descansa eu não trago tribulação pra vida de ninguém não quem traz tribulação é nós viu é a nossa ansiedade é o nosso achismo aí eu acho que isso aqui vai dar certo é quando nós estamos longe da presença de Deus aí a gente vai pelo olho aí a possibilidade de dar errado é grande demais mas quando Deus diz assim eis que eu tenho isso pra ti quando Deus diz assim eis que eu tenho isso pra você a possibilidade de dar certo é 100% viu a possibilidade de prosperar de avançar é 100% Deus manda dizer pra ovelhas que estão aqui dentro dessa live viu aleluia tem experiência aí Deus fala desse jeito ao meu coração viu tem experiência aí que você ainda não teve oh glória a Deus viu Deus fala o meu coração tem experiência aí viu que você ainda não teve o Senhor me revelou você dentro eita eita Espírito Santo de Deus e Deus me revelou você tendo aleluia Deus me revelou você feliz demais nesse cenário com as coisas que estão perto de acontecer aleluia eita vás prepara o teu coração nesse cenário Deus manda dizer desse jeito pra alguém prepara o teu coração nesse cenário viu porque missionária porque tem pedido que você fez tem pedido aí que você fez para o Senhor e ele me revelou esse pedido acontecendo viu tem coisa aí que você colocou no altar você falou Senhor me ajuda me ajuda oh glória a Deus aleluia me ajuda viu e o Senhor mandou eu te dizer glória a Deus vou eu te dar vitória minhas ovelhas deixa eu falar algo aqui tem umas ovelhinhas aqui me fazendo perguntas gente eu tenho uma memória ruimzinha gente vocês entram deixa eu mostrar aqui ó vocês entram lá vou até pedir Lelê pra dar uma olhada na mensagem de vocês vocês entram lá tá aqui ó olha aqui olha aqui ó vocês entram no meu no meu coisa aqui eu não só vou mostrar não posso falar muita coisa só posso mostrar tá bom vocês viram o que é né o rosinha vocês entram lá amém quando terminar a live aqui pode entrar lá porque não tem como eu parar aqui tá meus amores tá meus ovelhas entra lá e fala comigo lá que eu vou tá bom tem gente aqui falando missionário me dá uma resposta fala algo pra mim faz uma oração fala algo eu já percebi que você tá querendo uma revelação de Deus tá bom você entra lá quando terminar que eu vou lá eu vou lá se tiver lá tá bom se tiver uma mensagem sua eu vou coisar oh Rando vou até falar com o Rando que se meu se meu se tiver lá privado ele vai abrir na hora que você entrar tá bom tá bom meu amor pode mandar que eu só vou eu vou terminar aqui quando eu orar aqui por vocês eu entro lá e respondo você tá bom responde sim pode entrar lá que eu respondo amém e olha só Deus falou desse jeito ao meu coração viu Deus mandou eu dizer pra alguém aqui olha o Senhor me mostrou você indo até na porta Deus me mostrou você indo até na porta quando você chegava na porta Deus fazia você voltar calma Deus fazia você voltar eu vou te dizer eu vou te dizer como que Deus me revelou isso não é que a sua casa é assim entenda a revelação revelação tudo tem um significado tudo os objetos que deu tudo tem um significado dentro de revelação e o Senhor me revelou quando você chegava na porta viu é você teria que descer dois degraus no Insta meu amor Adriana você tá aonde eu mostrei a foto que é porque a gente não pode ficar falando no Rosinha no aplicativo Rosinha tá bom entra lá e deixa uma mensagem pra mim deixa uma mensagem pra mim que eu vou te responder viu meu amor viu e o Senhor me revelou olha só viu Deus me revelou amém Deus me revelou quando você chegava na porta viu tinha dois degraus tinha dois degraus e esses dois degraus você você teria que descer eles você teria que descer dois degraus e o Senhor falou aqui e agora pra me dizer pra alguém viu e eu via quando o Senhor fazia você voltar agora eu vou te dizer o significado dessa revelação Deus está me mandando eu te dizer amém que tem uma decisão que não é pra você tomar por agora viu que em vez dela te levar te levar em direção a tua vitória em vez dela te exaltar essa revelação aliás essa situação essa decisão ela vai fazer você viu perder uma posição que você já alcançou você está entendendo ela vai fazer você perder uma posição que você já alcançou porque o Senhor me via o Senhor me revelou uma porta aberta quando você chegava na porta você teria que descer dois degraus viu eu vejo uma porta que Deus manda dizer pra alguém aqui não aceite passar por ela viu porque ela não vai trazer vitória muito pelo contrário ela vai fazer você amém ela vai fazer você sabe retroceder ela vai fazer você retroceder e olha descansa porque Deus me revelou quando você chegava na porta Ele fazia você voltar Deus vai revelar aqui viu Deus vai revelar pra você uma situação aí viu de uma porta aberta e Deus vai mandar você dizer não aceita a proposta não aceita passar por essa porta viu porque é algo que realmente não vai dar certo é algo realmente que não vai pra frente Deus falou desse jeito é o meu coração Deus me revelou não vai pra frente esse negócio não vai dar certo Deus falou desse jeito é o meu coração não vai pra frente não vai dar certo viu não será bênção esse negócio não será bênção pra você aí dentro Deus mandou eu te dizer ei vaso sabe Deus Ele sabe todas as coisas não é verdade viu e o Senhor me revela você dizendo assim ah mas eu queria muito isso Deus me revela você dizendo desse jeito ah mas eu mas eu queria muito isso eu queria muito isso e o Senhor mandou te dizer viu mas isso daí não seria bênção pra você nesse lugar isso daí não seria vitória não seria vitória pra você nesse negócio não dará certo não dará certo viu olha e o Senhor me revela sabe você sentindo uma forte aflição dentro do coração sim Deus me revela você sentindo uma forte aflição dentro do teu coração tá entendendo vaso Deus me revela você sentindo uma aflição e sabe por quê porque o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus te incomodará o Espírito Santo de Deus te incomodará sobre esse negócio Deus ele vai incomodar você sobre este negócio e é por isso que Deus me revela viu você sentindo uma grande aflição eita Espírito Santo de Deus quando Deus quer nos dar vitória oh glória a Deus quando Deus quer nos dar vitória ele nos alerta do perigo viu e das armadilhas que querem né que querem impedir o milagre de Deus acontecer Deus manda dizer desse jeito pra alguém eu estou te livrando do perigo oh glória a Deus viu eu estou te livrando do laço do inimigo e do perigo dessa situação aleluia tá entendendo vaso Deus está lhe dando vitória dentro desse cenário Deus está lhe honrando dentro desse cenário oh toma posse aí Deus falou desse jeito ao meu coração toma posse aí porque Deus me mostrou Deus me mostrou o quanto você vai se alegrar o quanto você vai comemorar com a presença dele aí dentro ei vaso é Deus porinho na tua vida tome posse viu Deus não fecha portas viu Deus corta laços aleluia Deus corta laços nem receba não entenda que Deus está fechando uma porta mas entenda que Deus está cortando um laço e te dando livramento do perigo aleluia toma posse aí desse negócio o Senhor me mostra você alegre porque em poucos dias você descobrirá Deus falou desse jeito ao meu coração em poucos dias você descobrirá viu que tudo o que aconteceu foi livramento e foi cuidado foi cuidado de Deus com você nesse lugar que tudo que aconteceu viu foi Deus colocando a mão pra te dar vitória foi Deus colocando a mão pra te honrar aí dentro desse cenário aleluia gente eu tô olhando aqui pra me ver a hora porque nessa posição o relógio não fica ativado eita vás tome posse viu pois tu estás prestes a comemorar algo aí que vai fazer o teu coração se alegrar demais nesse cenário aleluias te prepara pra viver algo de Deus aí dentro tenho algo aqui também para entregar pra uma pessoa Deus manda dizer para alguém viu olha eu vejo alguém procurando você no seu endereço escuta direitinho viu e essa pessoa ela vai chegar com uma papelada na mão eu não sei se é um advogado mas eu vejo que essa pessoa vai chegar com uma papelada na mão viu e o Senhor me revelou que essa papelada ela estava travada por muito tempo e Deus está destravando e o Senhor me revelou a papelada chegando e o Senhor diz uma vitória viu você vai assinar e vai tomar posse de uma vitória viu receba aí a papelada vai ser toda destravada e eu vejo essa papelada chegando na tua mão e era necessário a papelada chegar para você tomar posse da vitória eita Espírito Santo de Deus aleluia vás prepara aí viu porque essa vitória é tua aí dentro desse lugar essa vitória é tua amém deixa eu orar aqui por você lá no Insta se vocês conseguirem entrar eu vou eu vou lá responder vocês viu Deus Santo e Deus poderoso toma teu filho toma tua filha aqui dentro dessa live meu pai vai cortando os laços vai desfazendo os emaranhados de Satanás e dê vitória ao teu filho dê vitória a tua filha nesse lugar cancela os planos do diabo cancela a escilada de Satanás e exalta o teu filho exalta a tua filha nesse lugar honra o teu ungido honra a tua ungida entra no cenário meu Deus e coloca a benção na mão do teu filho pai coloca a benção na mão da tua filha tira os inimigos do caminho tira os perseguidores os invejosos e que toda palavra contrária caia por terra e teu filho seja honrado nesse cenário pai eu te peço te louvo e te agradeço amém minha querida ovelha ó te espero amém e ó você sabia que eu te amo demais te amo viu meu velhinha